A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jonas estava a ser tão, tão, tão a esconder-se, tão a não dar a parte fraca, que eles tiveram de descobrir por eles que aquilo estava a acontecer por causa de Jonas. Jonas estava a causar o dano àquela gente toda. Eles jogaram fora os seus pertenceres. Perderam as suas coisas ou parte delas para não ficarem ali no mar, para tentar salvar as suas vidas. E Jonas a ver aquilo tudo. E no entre o salve-se quem puder, ele pensou nele próprio e escondeu-se. E escondeu-se. Eu quero falar àqueles que também andam escondidos. Deus criou-te com um propósito. Eu posso dizer que esse propósito não é passares a vida a esconder-te. E custa sair do lugar do escondrijo. Porque quando com o escondrijo se torna o teu lugar de conforto, tu não vais querer sair de lá. Não vais conseguir ver o que está a acontecer aos outros por causa de estar escondido. Nem percebes isso. Nem percebes a importância que tu tens para o reino de Deus. Para que não te escondas, mas que possas ser usado por Deus. Para que possas ser usado por Deus. A fazer a diferença em vez de andar a esconder Jonas. Cá está eu. Dormia durante a tempestade. Jesus também dormiu durante a tempestade. Nós sabemos isso. Só que Jesus dormia na tempestade. Ele estava em paz. Ele estava tranquilo. Ele tinha a sua consciência leve. Então Jesus podia verdadeiramente descansar. Mas Jonas jamais podia estar em paz. Aquele sono era o sono de alguém que se estava a esconder. Assumiu um bocadinho da responsabilidade quando foi descoberto. Ele disse, olha, se vocês me jogarem fora do barco, depois isto tudo vai acalmar. Mas foi muito, muito, muito a ferro, vamos dizer assim. Eu quero dizer, nós conseguimos nos esconder das outras pessoas. Mas nós não nos conseguimos esconder de Deus. E Deus sabe exatamente onde estamos. Deus sabe muito bem onde é que é o esconderijo que nós escolhemos para estar. A pensar que mais ninguém vê. Mas Deus continua a ver-nos. E por incrível que pareça, Deus, para nos ajudar, vai querer fazer-nos sair do lugar dos esconderijos. Porque esse não é o nosso lugar. Não é o lugar que Ele escolheu para nós. Mas pode ser um processo um bocadinho doloroso. Não é um processo fácil. Porque para nós podermos experimentar a transformação de Deus na nossa vida, nós vamos ter a capacidade de nos expor um bocadinho. E foi isso que Jonas teve de fazer. Isto é por causa de mim. Ele teve de se expor. E ele foi jogado. Mais tarde, acabou por ser jogado no mar. É uma coisa muito interessante. Se Deus tivesse desistido dele, por causa de ele estar a ser assim, tão casmurro, e a prejudicar toda a gente, e parecia que não se importava de prejudicar os outros. Mesmo quando ele é lançado, nós sabemos que vem um peixe. Porque não era suposto Jonas ficar no fundo daquele mar. Aquilo que eu quero dizer também hoje a ti, não é para ficar no fundo do mar. Deus tem grandes planos para a tua vida. Nesta manhã, quanto mais não seja, porque escolheste estar aqui hoje. E porque estás aqui hoje, Deus está a falar à tua vida. Tu precisas saber. Continuas a ser escolhido. Deus continua a dar-te a mão. E não só isso. Não é só dar-te a mão para tirar do lugar onde estás. É porque ele tem planos que tu próprio ainda não conseguiste entender. Então, nesta manhã, receba esta palavra para a tua vida. Receba. Isto é para mim. Porque Deus está a administrar a tua vida agora mesmo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto